Como a gente viu ao longo do seu jornal, as vozes dos trabalhadores ecoaram por todo o país, chamando a atenção da sociedade para os riscos da terceirização e a onda conservadora tentando avançar sobre a conquista da classe trabalhadora. Quem está aqui no seu estúdio com a gente é o João Caires, que é secretário-geral da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Seja bem-vindo ao seu jornal. João, a manifestação foi muito grande. Vários estados brasileiros, aqui em São Paulo foi muito grande. Vocês tinham essa expectativa de que seria grande e o recado, que vocês conseguiram passar esse recado? Sim, na verdade é um esquenta sobre essas medidas que estão sendo tomadas, em especial em relação ao PL 4330, que na verdade se fala de terceirização, que querem regulamentar, mas na verdade a terceiração já é regulamentada. O que eles querem fazer é desregulamentar, terceirizando a atividade de fim, que hoje é regulamentado e não pode. Os trabalhadores na rua conseguiram passar esse recado? Sim, nós tivemos um grande evento aqui em São Bernardo, tivemos no Brasil como um todo, eu tenho recebido informações dos companheiros, realmente foi um sucesso, mas isso é só um esquenta para se passar o 4330, a nossa ideia é fazer uma greve geral nesse país. A gente vive num momento, no mínimo, obscuro, quando se fala sobre a tentativa da Câmara dos Deputados e do Senado de avançar sobre a conquista dos trabalhadores. Você concorda com isso? Como que a CNM tem visto isso? Como vocês têm se posicionado em relação a isso? Infelizmente a população elegeu um congresso extremamente conservador, segundo dados é o mais conservador desde a ditadura, e estão fazendo o papel deles, de atacar os nossos direitos. Então o nosso papel como sindicato, como confederação, é defender os interesses dos trabalhadores e estamos na rua para fazer isso. Essa greve geral, caso passe a terceirização, por exemplo, vocês vão chamar uma greve geral? Vamos chamar porque isso representa o fim da CLT, uma conquista que nós temos há mais de 70 anos. Vocês também pedem o plano de proteção ao emprego, que seria uma medida muito importante, inclusive aqui no ABC, na região do ABC, para os trabalhadores, para as montadoras. Explica para a gente o que é esse plano e o que ele depende hoje. Na verdade não é só a região do ABC, né? Em especial na indústria, que é o caso que a gente defende, é um projeto que já existe em vários países da Europa, em 13 países, em especial na Alemanha, cada um tem sua especificidade, mas é um programa que você mantém a pessoa empregada, ao invés de ir para o seguro-desemprego, que está toda essa discussão das MPs, que nós também somos contrários, e se fosse discutida essa questão da MP com o plano de proteção ao emprego, a gente percebe que o quê? Que num país que está praticamente ainda em pleno emprego, estamos tendo desemprego agora, mas estamos com as menores taxas da história de desemprego no Brasil, você tem um uso do seguro-desemprego absurdo e uma taxa de rotatividade muito grande. Então a ideia do plano de proteção ao emprego é justamente essa, manter os trabalhadores trabalhando com jornada reduzida, mas que ele continua empregado, pagando seus impostos, contribuindo para a previdência, e assim o governo perde menos do que no atual sistema de seguro-desemprego. Hoje esse plano de proteção está em que pé? Ele está, já está no governo, está na Secretaria-Geral, já acreditamos que a própria presidente Dilma está lendo. O nosso grande impasse é com o Ministério da Fazenda, que ainda está vendo se isso realmente é compensador, mas nós já apresentamos dados para o governo que esse programa é muito mais interessante do que o próprio programa de seguro-desemprego. Porque nós não queremos seguro-desemprego, nós queremos emprego. Então a ideia é essa, manter o programa de proteção ao emprego. Inclusive as medidas provisórias, a 664, a 665, a 668, passaram agora no Senado. Qual é a posição de vocês? Nós somos contra, porque do jeito que está, ela prejudica as pessoas que estão na questão do desemprego. Para as pessoas que estão empregadas, não muda nada. E é por isso que a gente queria negociar com o governo essa proposta do plano de proteção ao emprego, que nós acreditamos que mais dia menos dia, talvez o próprio executivo venha discutir com a central sindical e provavelmente aprovar esse programa. Se aprovar, a gente resolve até o problema das MPs que estão aí em voga. Se a Câmara e o Senado continuarem com essa onda de conservadorismo e tudo indica que eles vão continuar, como os trabalhadores vão se defender? Então, o nosso papel é continuar fazendo pressão, porque existem três poderes, desde que Montesquieu criou esse negócio de três poderes, judiciário, legislativo e executivo. Então, nós temos que fortalecer o executivo, já que nós perdemos no legislativo, que é o poder que legisla e que faz isso. Então, eles vão fazer leis para nos prejudicar. Nós vamos insistir para que a presidenta rejeite, vete e nós vamos ter que pôr o povo na rua para pressionar e fazer com que os deputados aceitem o veto da presidência. Eles podem derrubar o veto também. Então, é uma disputa cruel, não é fácil. O jogo é pesado até a gente aprovar essas coisas. Muito obrigada pela sua participação aqui. Seja sempre bem-vindo, João. Obrigado, boa noite. Boa noite.